Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui pra vocês de segunda a sexta, todos os dias, às 18h. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo e caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, eu também conto relatos mais curtos todos os dias no meu Instagram e no meu TikTok, são relatos diferentes, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail pra onde vocês devem estar enviando o relato, vai estar aqui embaixo na descrição. Eu já quero começar, né, antes de começar os relatos, pedir desculpas se a narração de hoje não ficar muito boa, a maquiagem até que ficou mais ou menos, mas peço desculpas porque hoje eu não tô muito bem da saúde, eu tô com suspeita de dengue e eu quase nem gravo esse vídeo, mas eu não queria deixar vocês sem conteúdo, eu sei que tem pessoas, né, que esperam o dia todo pra poder assistir os vídeos, o vídeo às 18h. Então eu fiz esse esforço de conseguir levantar da cama, conseguir gravar esses relatos aqui pra vocês, mas eu sei que não vai ficar 100%, então eu já peço desculpas, tá bom? Agora, sem muitas enrolações, vamos para os nossos relatos de hoje, que é uma mini coletânea com relatos aí que aconteceram em hospitais. Será que era um anjo de luz? Meu irmão mais velho nasceu em 1996, e por algum motivo que eu desconheço, ele teve que ficar internado quando recém-nascido. Uma bela noite, todos no hospital, se prepararam pra dormir, apagaram as luzes, e assim as mães que estavam ali adormeceram, e os bebês também. Porém, a minha mãe não conseguia dormir, e sentiu uma sensação estranha, e a porta do quarto, ela abria e fechava por várias e várias vezes. Ela então começou a olhar em direção à porta, só que ela não via ninguém, só a porta abrindo e fechando. E foi aí que, de repente, ela viu um vulto branco, da estatura, sim, de uma criança. Esse vulto entrava de um quarto ao outro, fazendo assim com que as portas abrissem e fechassem. Repetidas vezes. Até que esse vulto entrou em um determinado quarto, e junto dele tinha uma bola de luz. Nisso, a minha mãe simplesmente se levantou e foi atrás pra ver o que era aquilo. Bem corajosa, né? Porque eu não ia nem pagando. Mas, enfim, quando ela chegou no quarto, ela viu um bebê se debatendo, completamente roxo e sem conseguir respirar. Ela saiu correndo e foi até o posto e chamou as enfermeiras, que vieram correndo, e já levaram ali o bebê dali. E aquele vulto e aquela bola de luz foi acompanhando o bebê e os médicos, e ela ficou lá, sem entender nada, completamente em choque. Alguns minutos depois, as enfermeiras vieram e disseram que o bebê não resistiu, e que não era pra acordar a mãe dele, que dormia sem perceber nada. Minha mãe, no desespero, chamou as outras mães, contou tudo o que aconteceu, e disse para que elas olhassem os bebês. Quando a mãe do bebê falecido acordou, as enfermeiras levaram ela dali, e um tempo depois vieram com o bebê e com luvas, e perguntaram quem tinha coragem de vestir o bebê e arrumar as coisinhas dele. E minha mãe disse que vestiria, que ela vestiria. Então, em lágrimas, ela vestiu o bebê. Arrumou as coisinhas dele na bolsa, e eles o levaram. Essa história é muito triste, e ela sempre conta em lágrimas. Enfim, obrigado por ler os relatos. Ela botou os relatos porque ela mandou um outro, que eu vou ler em uma outra coletânea. Amo o seu conteúdo, e vou ficar muito feliz quando você ler para seus seguidores. Beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E é isso, né gente? Em hospital, a gente vê muita coisa estranha. Então, isso que a sua mãe viu, provavelmente era tipo o espírito da morte, vamos dizer assim, indo pegar o neném, né? Mas enfim, vamos para o nosso próximo relato. Esse relato, a seguidora não colocou nome, mas vamos contar ele mesmo assim. Vamos lá. Oi, Leandra, adoro os seus relatos, e hoje eu vim contar o meu. Tudo começou entre 2022, quando eu estava em um momento conturbado da minha vida. Desde 2019, por conta de um relacionamento que eu tive, que me gerou depressão, ansiedade e pano. Eu estava muito mal, e fazia algumas coisas para poder me distrair. E uma prima minha, que ela colocou o número 1, não entendi, mas acho que a decorrer da história a gente vai entender o porquê. Uma prima, ela colocou o número 1, minha... Ah tá, uma prima minha tinha uma loja virtual de roupas importadas, falsificadas. Daí, ela me pediu ajuda com a loja, na parte de marketing, fotos... E eu fui, eu ajudava ela várias e várias vezes em tudo, já que ela não sabia fazer essas coisas. E ficamos muito próximos. Porém, eu ainda tinha crises de ansiedade e vários sintomas ruins. Não sabia mais o que fazer, pois cada dia se intensificava mais. E certo dia eu percebi que eu não conseguia me olhar no espelho. E olha que eu sou uma pessoa muito vaidosa, adoro me maquiar, postar stories, fotos e etc. Mas enfim, certa vez, outra prima minha, ela colocou o número 2. Ah, entendi, é para ter a prima 1 e ter a prima 2, né? Então, certa vez, outra prima, no caso a prima 2, questionou sobre tudo isso. E, sobretudo, isso ser meio espiritual. E pediu para eu ir em algum hospital espírita e eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Eu pesquisei aqui na minha cidade e tinha um. Daí, lembrei de que eu conhecia um amigo da Ubanda. E contei a ele tudo o que estava acontecendo e ele me pediu para visitar o terreiro dele. Inclusive, estava tendo um festival, um festival que tinha flores e frutas para todo lado. E, nesse dia, eu fui entre as 3 da tarde para poder encontrar com ele lá. Contei tudo o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, que eu não aguentava mais aquela sensação horrível. Até pensamentos suicidas e de automutilação eu tinha. Daí, ele começou uma sessão de descarrego em mim, onde vários espíritos ruins, quiumbas, vinham. E falaram tudo o que pagaram para eles fazerem comigo. Eu não disse uma palavra, pois tudo o que eles estavam falando era o que estava me acontecendo. Até que um certo espírito contou assim. Como você come tudo o que lhe dão, cuidado. A pessoa que fez, queria que todos se virassem contra você. Que você perdesse seu brilho, alegria. E que não se olhasse mais no espelho. Que você fosse triste e não buscasse ajuda de mais ninguém. Enfim, quem fez aquilo desejou tudo de ruim a mim. E foi aí que eu fiquei pensando, o que será que eu comi que provavelmente estava enfeitiçado. Resumindo, eu estava com uma cumba e ela foi retirada. Graças a Deus. Perguntei se foi do meu sangue a pessoa que fez isso. E me foi confirmado e que foi tudo por inveja. Detalhe, essa prima 1, ela tem um tio que tem terreiro de magia negra. Aí nisso, eu voltei pra casa. Não contei a ninguém sobre isso. Só pra minha mãe e pra minha segunda prima. Minha prima 2. Resumindo, ela ainda tentou assim der vela pra me prejudicar novamente. Porque eu soube que o feitiço foi desfeito. E me desejando mal da segunda vez. E ficou se questionando porque eu estava feliz. E não tinha mais as crises de ansiedade ou depressão que eu estava antes. No outro dia, eu acendi uma vela e rezei a Deus e pedi apenas que todo mal que me fizerem volte ao remetente. Que não estava desejando mal. Mas apenas que essa pessoa pagasse por tudo o que ela fez comigo e que a justiça de Deus fosse feita. E ela me deixasse em paz. Cerca de um ano depois, a loja virtual dela foi fechada pela polícia federal. Atualmente, peço a Deus que ela me esqueça, busque paz e melhore como pessoa. Pois tudo que fazemos na vida, pagamos. E o karma vem certo. Ah, então... Nossa, foi a própria prima que ela estava ajudando no início da lojinha. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que você conseguiu ajuda nesse... Tipo um hospital espiritual, né? Onde você foi. E gente, eu também não sabia que existiam esses hospitais espirituais. Sabia? Eu fui saber há pouco tempo na internet. Eu vi um vídeo no TikTok. Aí, tipo assim, eu fiquei incrédula que esse tipo de coisa existe. Pra vocês terem ideia, tem como você fazer consulta online. E dá pra fazer até com um animal de estimação. Sabe? Se você tiver com o seu animalzinho de estimação doente. E você tiver fé, você acreditar, ter essa crença de que isso vai funcionar. Tem como você se cadastrar pra poder fazer atendimento pra animal, pra pessoa, pra tudo. Eu acho isso muito incrível. Mas enfim, vamos pro nosso próximo relato. Que se chama Salvei meu pai no plano espiritual. Olá, Leandra, tudo bem? Sou um seguidor da sua conta no Instagram e adoro o seu trabalho. Ele é maravilhoso. Gostaria de contar o relato do que aconteceu comigo. Que, ao meu ver, é algo que eu, sendo cético, tenho dificuldade em explicar. No início de 2023, meu pai, senhor idoso, precisou ficar internado no hospital com um quadro de pneumonia. Uma semana após a internação, ele ainda não apresentava melhoras. Muito pelo contrário, a situação parecia piorar. Nunca havia visto meu pai tão mal. Ao final dessa primeira semana de internação, eu tive um sonho estranho. Triste e muito realista. Nele, o meu pai aparecia do meu lado. Estávamos em um lugar aberto, com uma grama bem verdinha e o céu azul intenso, sabe? E o meu pai aparecia sorrindo, com uma aparência tranquila. E ele falou comigo. Está tudo bem. Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Mas eu tenho que ir embora. Quando ele disse isso, eu comecei a chorar e implorei pra ele não ir. Mesmo sendo um sonho, eu entendia que esse ir significava morrer. E eu pedi muito pra ele não ir. Mas ele continuava dizendo. Eu tenho que ir. Mas vai ficar tudo bem. Porém, eu não deixava ele ir. Eu não soltava a mão dele e, chorando muito, eu implorava pra ele poder ficar comigo. E o sonho acabou assim. Ele dizendo que tinha que ir, mas eu não deixava. Eu acordei chorando e vi que minha mãe, que estava acompanhando o meu pai no hospital, tinha deixado uma mensagem. Dizendo que ele havia piorado e tinha sido levado pra UTI. Nesse dia, eu realmente pensei que ele fosse morrer e que o sonho havia sido a despedida dele. Contudo, não foi isso que aconteceu. Aos poucos, o meu pai foi melhorando, saiu da UTI e, uma semana depois, esteve alto e voltou pra casa. Por um tempo, eu desconsiderei o sonho, achando que, por ele ter voltado pra casa bem, não tinha significado nenhum. Só que, ao conversar sobre o sonho com os amigos próximos ao Espiritismo, eles me disseram que foi a minha insistência e os meus pedidos desesperados durante aquele sonho que fez o meu pai ficar nesse plano e continuar vivo. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas essa explicação passou a fazer um sentido muito grande. Especialmente quando eu levo em consideração que o sonho ocorreu no mesmo dia em que ele foi parar na UTI. Mas, enfim, talvez seja só uma forma de reconfortar, mas o importante é que, depois disso, meu pai continua bem e saudável até hoje. É isso, parabéns pelo excelente trabalho. Seus vídeos são muito bons. Atenciosamente. Aí ele colocou o nome dele, que eu não sei se pode falar ou não, mas um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, com certeza, ele realmente estava se despedindo, mas foi você que não deixou ele ir, né? Tem muito disso. Então, com certeza, foi você que não deixou seu pai partir naquela noite, né? E, provavelmente, ele foi te visitar antes como uma forma de despedir. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos para o próximo, que se chama Sonho Lúcido. Bom, eu me chamo Larissa e tenho 12 anos. Eu tenho uma amiga que prefiro não citar o nome. Nós somos muito próximas desde pequena e, em 2022, eu tive um sonho lúcido bem estranho. Eu e minha amiga estávamos em um hospital, pois o irmão dela estava internado. E, ao sair do quarto, nós nos deparamos com uma criatura peculiar. Nunca vi algo do tipo. Ela era alta e bem medonha. Parecia uma mulher. Tinha os cabelos pretos e longos com uma franja. E ela estava de costas para nós duas. E, ao virar, nós sentimos um arrepio. E eu lembro exatamente do horário. Era 3h33. Números repetidos. Quando eu e minha amiga vimos o seu rosto, a criatura gritou bem alto. E, de um jeito que ninguém nunca gritaria. Ela começou a correr atrás da gente. E eu e a minha amiga ficamos assustadas. E corremos até o quarto do seu irmão. E ele não estava lá. E a criatura não estava mais atrás da gente. Nós saímos do quarto e vimos vários pacientes mortos pelo corredor. Menos o irmão da minha amiga. Ele estava amarrado em uma cadeira e pedindo por ajuda. Eu e minha amiga se aproximamos. E a criatura apareceu. Logo, o garoto disse. Vocês têm que acordar rápido. Minha amiga respondeu que já havíamos tentado. E que tinha falhado. Até que tive uma ideia de ligar para minha mãe. Pois eu sabia de cor o número dela. E então eu peguei o telefone rápido e liguei. Disse que ela precisava ir no meu quarto urgente me acordar. Pois eu precisava de ajuda. Minha mãe estranhou. Pois o meu celular costuma ficar na cozinha. E não no meu quarto. Então minha mãe foi até o meu quarto enquanto eu estava na linha. Ela chegou no meu quarto e se deparou comigo amarrada na parede, dormindo. E do lado um bilhete dizendo. Nunca vá ao hospital de madrugada. Na pior das hipóteses. Principalmente às 3h33. Minha mãe assustada gritou ao meu pai. Já no sonho lúcido, a criatura ia matar o irmão da minha amiga. Até que eu acordei. Minha mãe estava com uma faca na mão. Com medo do que ia acontecer. Eles me desamarraram da parede. E quando vimos o horário, era 3h33 da manhã. No dia seguinte, durante a tarde, eu fui correndo chamar minha vizinha. Que no caso, é a minha amiga do sonho lúcido. Quem atendeu a porta era seu irmão. E ele me olhou com uma cara de assustado. E me puxou para dentro da casa. E lá estava. Minha amiga e ele chorando com medo. Quando eu peguei o papel que minha amiga estava segurando. E lá estava escrito. Você pode não ter morrido desta vez. Mas tenha certeza que terá uma próxima vez. Eles também tiveram um sonho lúcido. Mas na verdade, eles acordaram com o meu grito. Já que somos vizinhos. O irmão dela estava meio machucado. E minha amiga toda suja e cansada. E veja só. O irmão da minha amiga faleceu ano passado no hospital. Espero que tenha gostado do que aconteceu comigo. Ficamos muito assustados. E peço por favor que conte a minha história. Gostaria que soubessem do que aconteceu comigo. E caso conte a minha história, peço que não cite o meu nome. Apenas a minha idade. Desculpa por qualquer erro de digitação. Beijos. Amo o seu conteúdo. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. Então vamos lá. Você teve o mesmo sonho que a sua amiga e que o irmão dela. Inclusive, alguma coisa escreveu no bilhete. Porque você, tipo, quando vocês acordaram, né? Que sua mãe foi no quarto, tinha o bilhete. E um ano depois, o irmão da sua amiga morreu no hospital. Será, então, que esse sonho era, tipo, um sonho premonitório de algo que... Vocês entenderam, né? Tipo, ela sonhou um ano depois, o amigo da menina morreu. O irmão da amiga dela morreu. Então, foi meio que, sei lá, né? Um sonho premonitório, né? Mas, enfim. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. Esse também, gente, a pessoa não colocou o título. Então, vamos lá. É um relato mais curtinho. Olá, tudo bem? O relato que eu queria falar é da minha mãe. Quando minha mãe tinha 14 anos, ela sofreu uma queda de uma árvore e teve morte cerebral. E ela conta que quando acordou, ela estava em um... Acordou, né? Digamos assim, ela estava em coma ainda. Ela estava em um corredor de hospital e nele haviam várias pessoas deitadas com lençóis cobrindo os rostos. E tinham pessoas de branco do lado dessas pessoas deitadas, com a mão na cabeça delas. E das mãos dessas pessoas saíam luzes sobre o corpo daquelas que já estavam deitadas, sabe? E ela acredita que ali era o purgatório. Até que ela estava cansada de andar naquele corredor e estava procurando por uma cama para poder descansar. Até que apareceu um homem moreno dos olhos verdes e ela tinha a sensação de que já conhecia ele, sabe? Até que ele disse para ela voltar, que não era a hora dela ainda. E que um dia ela iria entender isso. Ela acordou uma hora antes dos aparelhos dela serem desligados. E contou para minha avó sobre o homem que mandou ela voltar. Minha avó na hora entrou em desespero, porque o homem que ela descreveu se encaixava na descrição do meu avô, que era espírita. Ele faleceu um mês antes da minha mãe nascer. Quarenta anos depois, no dia que eu nasci, minha mãe teve complicações e teve uma parada cardíaca. E ela viu de novo o mesmo homem que falou para ela voltar e disse para ela o seguinte. Eu não disse para você que um dia você iria entender o porquê de você ter voltado? Hoje nós estamos bem, mas isso me marca até hoje. Muito obrigada por ter enviado o relato. Mas eu queria entender por que ele disse que um dia ela ia entender. Será que quando ele falou que ela precisava voltar e tudo mais, era para poder você nascer? Provavelmente foi isso, né? Enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu adorei a história. Gente, esse relato também não tem nomes, mas é alguma coisa relacionada ao hospital. Então vamos lá. Bom dia, Leandra. Sou sua seguidora há mais ou menos um ano. E eu gostaria de contar dois relatos que aconteceram e acontecem com meu pai. O meu pai tem dois empregos. Ele trabalha de enfermeiro no hospital da minha cidade, aqui no sul do Paraná. E também recentemente ele entrou para o SAMU como socorrista. E o meu pai já tem vários anos de profissão do Hospital Técnico de Enfermagem. Ele trabalha lá há vários anos. E tem duas histórias que nesse mesmo hospital onde ele trabalha atualmente ocorreram. A primeira é de que nos quartos do hospital tem aquelas campainhas para poder chamar os enfermeiros, sabe? Caso você precise de algo. E sempre no mesmo quarto, em específico durante a madrugada, o botão para chamar os enfermeiros fica sendo apertado. Mesmo não havendo ninguém no quarto. Já foi verificado com os eletricistas se havia algum tipo de problema, mas não há nada. O segundo é que na sala onde realizavam partos aqui, que até hoje em dia é uma sala que não é utilizada, pois o hospital não realiza mais cirurgias, devido a problemas em cirurgias que deram errado e a falta de suprimentos, as luzes acendem e apagam sozinhas. Há gritos e choros de bebê durante a madrugada, sem contar a aparição de pessoas deitadas nas macas cobertas com lençol. Como se tivesse alguém lá, sabe? E que logo depois desaparece. Mas enfim, o meu pai continua trabalhando lá, corajoso. E aí ela botou kkkk. Sim, gente, eu acho que tem alguns hospitais, acredito que não são todos, né? Mas alguns hospitais e algumas alas específicas, assim, tem que ter muita coragem, porque acontecem muitas coisas bizarras, gente. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Um beijo, agora nós vamos para o nosso próximo, que se eu não me engano é o último relato. O nome do nosso próximo e último relato se chama O Terrível Hospital em que Trabalhei. Olá, Leandra, me chamo Andressa e tenho 33 anos e não há nenhum problema em falar meu nome. Bom, hoje eu vou contar de um terrível dia que eu passei nesse hospital em questão que eu trabalhei. Desde o primeiro dia em que eu entrei para trabalhar nesse hospital, aconteceram diversas coisas estranhas. Mas muitas mesmo. Inclusive, esse hospital tem uma grande fama de ter alas assombradas. Mas hoje eu vou contar da pior coisa que eu presenciei, que eu passei naquele lugar. Bom, era uma sexta-feira comum, como qualquer uma outra. E eu estava fazendo o plantão noturno naquele dia. Quando recebemos a notícia que estava para chegar uma ambulância com uma senhora que tinha passado mal. Até então era apenas o que a gente sabia. Quando a ambulância chegou, a médica veio, olhou o que a paciente tinha. Lembro que era uma mulher na casa dos seus 53, 54 anos. E ninguém sabia direito o que ela tinha. A tal mulher estava muito assustada, como se alguém tivesse feito algo com ela. Nisso eu perguntei ao pessoal da ambulância o que tinha acontecido e tudo mais. Porque, gente, ela estava em silêncio. Ela não falava nada. Não falava onde estava doendo, absolutamente nada. E nisso o pessoal da ambulância disse que quando ligaram, a ligação foi feita do terreiro onde a tal mulher estava. E que ligaram falando que ela estava passando mal. E chegando lá, eles encontraram ela daquela forma. E nós colocamos ela na ambulância e trouxemos para o hospital. Isso foi o que foi passado para a gente. Eu achei aquilo tudo meio estranho, sabe? Eu sou meio cética, não frequento nenhuma religião. Mas como eu tenho amigos que frequentam, eu tenho amigos em todas as religiões possíveis. Eu imaginei que talvez ela tivesse incorporado algo e as pessoas estavam confundindo aquilo com alguma dor, alguma doença, sabe? Mas o que não fazia sentido na minha cabeça é que quem ligou foi o pessoal do terreiro. Eles estão acostumados a ver pessoas incorporando. Então não teria por que eles terem ligado, sabe? Bom, enfim, a mulher não falava nada. Estava parada, pálida, com os olhos arregalados e era medonho de se ver. A médica então pediu alguns exames, já que ela não falava nada, para poder ver o que estava acontecendo. Inclusive a médica até pensou que talvez ela estivesse tendo um derrame e por isso não estava conseguindo falar. Até, gente, que coisa de 20 minutos depois, a tal senhora, né, vamos dizer assim, faleceu. Isso mesmo. Ela faleceu do nada. Aquilo deixou todo mundo bem assustado e ia ter que fazer autópsia para saber o que aconteceu com ela. Porque assim, como eu disse, ela não falou nada, não disse nenhum sintoma, nem nada. E aparentemente, ela estava bem. Tipo, os sinais vitais dela estavam bem. Estava bom. Nem a médica entendeu o que aconteceu. Cerca de uns 30 minutos depois, isso, gente, já passava das 2 horas da manhã. Eu estava no meu posto, olhando algumas receitas, resolvendo coisas do trabalho, quando de repente eu vejo a tal senhora passando por mim no corredor. Na hora, eu gelei e eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Essa senhora não morreu? E nisso eu fui atrás dela, é óbvio. Nisso que eu fui atrás dela, eu comecei a falar, senhora, está tudo bem? Para, para. Tipo, falando assim, porque como era algo tão real, Liandra, eu não imaginava que fosse o espírito dela. Sei lá, na minha cabeça, alguém tinha me passado a informação da morte dela errada. Sei lá, talvez se confundiu com algum outro paciente. Até porque o hospital que eu trabalhava nessa época era muito grande. Então, assim, quem me passou, né, o meu colega de trabalho que me passou a informação da morte dela, pode ter passado errado e ela estava querendo, sei lá, fugir do hospital. Nisso, gente, aquilo, né, vamos dizer assim, o espírito da tal senhora me virou e disse o seguinte, Gente, deixe-me ir, eu preciso resolver algumas coisas. Eles me mataram e agora eles vão ter o que eles merecem. Gente, na hora eu fiquei toda arrepiada e eu vi aquela mulher, aquela pessoa atravessando a porta. Na hora ali eu já entendi tudo. E assim, eu estava bem acostumada já a ver esse tipo de coisa no hospital, mas aquilo dali tinha uma energia muito forte, sabe? Tá, isso já foi bastante bizarro. Só que o mais bizarro vem agora. Por quê? Mais ou menos umas duas horas depois, recebemos a notícia de que iam chegar três ambulâncias. E nós ficamos assim, caramba, aconteceu. Aconteceu alguma desgraça, algum desastre aí pela cidade. E aí, lembram da primeira ambulância que trouxe a senhora? Então, essa ambulância também estava em uma dessas três. E era a mesma equipe. E quando eles chegaram, eles brincando assim, de forma como se fosse uma brincadeira, viraram e falaram, é, aquele terreiro estava bem animado hoje, porque as vítimas são de lá. E nisso eu fiquei, como assim as vítimas são de lá? E eles falaram, é, recebemos, né, o chamado, inclusive o corpo de bombeiros também, sobre o incêndio que estava acontecendo lá. E a casa estava lotada de pessoas. Muita gente se queimou, inclusive acredito que tem até óbito. Isso, uma das moças ali do corpo de bombeiro que passou essa notícia pra mim. Ou seja, Leandra, o espírito daquela senhora foi até lá e realmente se vingou. Da forma como ela me disse que ia se vingar. Bom, me arrepio disso até hoje, porque com certeza fizeram alguma coisa de ruim com essa senhora nesse terreiro. E depois chamaram a ambulância pra eles se livrarem da culpa, vamos dizer assim. E depois o espírito dela voltou lá, se vingou botando fogo no lugar. E nesse incêndio acabou falecendo duas pessoas. Que eu não sei se teve ligação direta com a morte da tal senhora. Mas que eles faleceram, faleceram. Lembro que depois na autópsia, óbvio que eu procurei saber sobre, porque essa história me intrigou muito. Descobri que a morte da tal senhora foi por conta de envenenamento. Mas eu não sei como que ficou no decorrer. Pois uns três meses depois, eu acabei saindo do hospital porque eu me mudei de cidade. Eu recebi uma proposta melhor em uma cidade vizinha e fui embora. E como eu não tinha muitos amigos nessa cidade, nem família, nem nada, eu não soube o que aconteceu depois. Mas é isso, essa história me assusta até hoje. Porque o espírito daquela senhora apareceu pra mim de uma forma tão clara, tão lúcida, que fico assustada até hoje só de lembrar. Mas é isso, espero que leia meu relato. Um beijo e adoro o seu conteúdo. Um beijo, muito obrigada por ter me enviado. Gente, eu estou boba que a moça voltou pra se vingar. Tipo assim, ela colocou fogo no lugar. Senhor Jesus. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. E gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, hoje eu não estou muito bem. Eu estou com dengue. Então assim, minha saúde não está muito legal. Então peço desculpas se talvez os relatos não tenham ficado muito bem narrados. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E até o nosso próximo relato.